Esta é uma história triste que era para se chamar a manual de sobrevivência para pais recentes, mas achámos muito complicado e mudámos para... Tens cocó? Se foste pai recentemente Ou fizeste um filho por acidente E há... Ups! Seja qual for o acaso vais-te arrepender Porque há muita coisa que tens de saber Vomitar, passa a ser bolsar Não é vou dormir, agora vou nanar Não é mimir? Não, isso é o que ela escreve no Facebook antes de dormir Ah, vou mimir Ah... Carro é pó pó E ter presente é cocó Ter presente é cocó Ter presente é cocó Ter presente é... Cocó Carne passa a ser xixa E passas a comer salsicha Salsicha Gato passa a ser miau E não se dá porrada Dá-se tal-tal E aos 16 anos volta a ser tal-tal, percebes? Não? Vomitar Vomitar Passa a ser bolsar E parar e comer E aos... Papar é comer? Ah, desculpa Papar é comer E aos 16 anos... E aos 16 anos volta a ser Percebes? Um carro é pó pó E ter presente é cocó Ter presente é cocó Ter presente é cocó Ter presente é cocó É o quê? É o quê? Pó pó Por acaso é um bocado estranho Porque é o tipo de conversa Que não se pode ter com um adulto, não é? Não podes virar para mim Martim, tens cocó Anda que eu... Anda Porque tens cocó Vá, eu vou lá contigo Vá, anda a fazer cocó Não? É estranho, não? Sim, sim, estás apertado Anda, eu levo de lado Com adultos não funciona Não Um carro é pó pó E ter presente é cocó 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 Roberta Fiz? Não Não